Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, pô, adoravam nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você